Todo melhor do que eu, você não encontrará Alguém não me encontra, alguém assim como você Vem me dizer que eu te vejo, 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 que eu te vejo as mãos Eu quero contar pra você, a força do meu amor, que eu te vejo, que eu te vejo, que eu te vejo Eu quero contar pra você, a força do meu amor, que eu te vejo, que eu te vejo Eu quero contar pra você, a força do meu amor, que eu te vejo, que eu te vejo, que eu te vejo, que eu te vejo, que eu te vejo Eu quero contar pra você, a força do meu amor, que eu te vejo, 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 que Porque eu vou dar pra você a força do meu amor Amor que não aceitou uma outra mulher